Na Casa Amarela Tem gente comprando, tem gente vendendo Ali o amor é de quem paga mais É pelo dinheiro que as borboletas Entregam o corpo no leilão mesquinho São belas bonecas nos braços da vida Por algumas horas as mais referidas Daqueles que gostam de comprar carinho Na Casa Amarela toda noite eu vou Pra acalmar a dor de um cruel destem Não tenho dinheiro pra comprar um beijo Se lá eu me vejo é pra esquecer meu bem Buscando o alívio, a saudade dela Na Casa Amarela eu entro também Na Casa Amarela toda noite eu vou Pra acalmar a dor de um cruel destem Não tenho dinheiro pra comprar um beijo Se lá eu me vejo é pra esquecer meu bem Buscando o alívio, a saudade dela Na Casa Amarela eu entro também A Casa Amarela eu entro também Não tenho dinheiro pra comprar um beijo Mas o alívio, a saudade dela Um beijo, a saudade dela Um beijo, a saudade dela Não tenho dinheiro pra comprar um beijo